olá amigos apostadores e apostadores da quina desculpa o atraso nos jogos aí porque chegou energia na nossa cidade agora devido a um acidente gravíssimo que esteve aqui vamos para o palpite de hoje da quina o palpite de hoje custa com 40 dezenas o palpite de hoje aliás é com 25 dezenas que vai gerar 87 jogos está aí todos os jogos não se inscreva e não se esqueça de se inscrever no nosso canal aí o canal luiz patricio loterias hoje não teve o registro dos jogos mais cedo devido um acidente que houve na cidade acabou a energia da cidade quase haveria uma vítima fatal e em breve estaremos com mais planilha mais desdobramento seu canal luiz patricio loterias canal da sua loteria certa estamos aí hoje com 87 jogos da quina para o concurso quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito se inscreva no nosso canal e não perca todos os lançamentos da lotofácil que vai sair a partir de hoje o luiz patricio loteria seu canal da loteria certa uma boa sorte e até a próxima e a todos valeu galera em breve mais palpite esse aqui é o concurso quatro mil quatrocentos e oitenta e sete quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito aliás confundindo aqui mas deu certo boa sorte a todos e até o próximo palpite